Tribos de todas as caras, todos os gostos, todos os cheiros A cidade é um mundo, uma arena de momentos É grandiosa, é fabulosa e vai te conquistar Chega mais, chega mais, chega mais, sempre mais É mais arte, museu, parques, estádios e poesia É mais arranha-céu e céu que ilumina o verde da calmaria É a capital dos festivais de toda a América Latina É a fórmula na pista, pista fervendo o mundo inteiro na gastronomia É a cidade de São Paulo, sempre mais a cada esquina Cidade de São Paulo, chega mais, sempre mais Chega mais, sempre mais